Aô, paixão, bora falar de amor meu povo Dois ciganos falando de amor Junto e misturado com M10 Gravando ao vivo, tô sofrido Não tenho dúvida que é você que eu amo E o meu coração é seu, só seu A gente brinca, mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor, amor Chama, amor, amor Baixinho no teu ouvido 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 Não tenho dúvida que é você que eu amo E o meu coração é seu, só seu A gente brinca, mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Chama, menino Chama, menino Amor Amor, 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 amor Aí eu fico bem ali Do seu lado coladinho Sentindo o seu calor Não tem pra ninguém O que ela faz comigo E quando briga lá em casa eu saio e logo ligo assim Oi amor, você está bem É, bateu saudade, chora não, bebê Oi amor, você está bem É, bateu saudade, chora não, bebê Se arrependeu, está bem doada Aí quando você chegou A vida que eu tinha mudou Você me faz bem Aí eu fico bem ali Do seu lado coladinho Sentindo o seu calor Não tem pra ninguém O que ela faz comigo E quando briga lá em casa eu saio e logo ligo assim Oi amor, você está bem É, bateu saudade, chora não, bebê Oi amor, você está bem É, bateu saudade, chora não, bebê Se arrependeu, está bem doada Dois ciganos Dois ciganos Dois ciganos Dois ciganos Deixa comigo assim Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui No silêncio, vosso passo na escada Até a porta abrir Sobre a luz, sobre a luz Foi mais uma madrugada Se vestiu pra mim De repente apaguei, não vi mais nada Acordei assim Apaixonado Apaixonado Meio molado Com aquela incerteza Um dos direitos Portaldasofrencia.com É moral É uma saudade que eu nunca senti Quase pelado Corpo molhado Suave cerveja Corpos quebrados Garrafas na mesa E o cheiro dela Grudando em mim Será que foi verdade Ou fantasia Ou pura ilusão Que eu vivi Será que foi verdade Ou fantasia Ou pura ilusão Que eu vivi Ah menino Batezinho no sax Wesley no contrabaixo E o M10 Nas teclas E o nome do patrão Esse é o mafotis Bora Pedro PH do pior Eu não sei se foi um surro Por verdade Mas a gente está aqui Eu estudo o M10 No silêncio O vosso passo na escada Até a porta abrir Sobre a luz Sobre a luz do abajur Na madrugada Se vestiu pra mim De repente apaguei Eu não vi mais nada Acordei assim Apaixonado Comer e um balado Com aquela incerteza Mundo girando De ponta cabeça E uma saudade Que eu nunca senti Quase pelado Com o corpo manhado Suor e cerveja Copos quebrados Garrafas da mesa E o cheiro dela Brudando em mim Simbora meu povo Apaixonado Veio balado Com aquela incerteza Mundo girando De ponta cabeça E uma saudade Que eu nunca senti Quase pelado Com o corpo malhado Suor e cerveja Copos quebrados Garrafas da mesa E o cheiro dela Brudando em mim Será que foi verdade Ou fantasia Ou pura ilusão Que eu vivi Será que foi verdade Ou fantasia Ou pura ilusão Que eu vivi Que eu vivi Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora Já deve estar indo dormir Ela tá naqueles dias Não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã online Me mandou mensagem Disse amor A flor me apertou Disse que tinha pedido Pelo aplicativo E o que sobrou Deu pro entregador Com o motoboy do delivery Traiu eu Ela pediu comida O motoboy Também comeu Com o motoboy Do delivery Portal da sofrência É plural Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora Já deve estar indo dormir Ela tá na casa dela e eu aqui Ela tá na cara Ela tá naqueles dias Não pode sair Também comeu com o motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida o motoboy Também comeu com o motoboy do delivery Traiu eu Ela pediu comida o motoboy Também comeu com o motoboy do delivery Aí doeu Ela pediu comida o motoboy Também comeu Puxa M10 o parceiro restaurado É nóis, é ao vivo aqui no estudo do M10 Esse homem que vive contigo não tem sentimento Te engana saindo com outra Só você não vê Do meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Eu não consigo dormir E assim E assim E assim Fico a noite te olhando Da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Rasga Matheus Rasga Matheus Se é pra falar de amor A gente fala Esse homem que vive contigo não tem sentimento Te engana saindo com outra Só você não vê Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Eu não consigo dormir E assim Fico a noite te olhando Da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Não liga pra mim Alô, sofrimento, seu doutor Se é para nós dois enganos ao vivo De Anacaju, de todo o Brasil Vambora! Dois enganos Pode a saudade apertar, eu não quero te ver E se um dia eu chorar, você não vai saber Não sonho mais com nós dois, juro não tô mentindo Já te deixei pra depois, até acordo sorrindo Quando ouço teu nome Meu coração me diz, coitado Já não sou o mesmo homem Aquele pouco apaixonado E se eu disser te quero Ou te chamar de anjo Ver se não leva a sério eu Tô te enganando Pode passar um tempo Quem sabe até o ano É puro fingimento meu Eu não te enganando Portaldasofrencia.com É moral Quando ouço teu nome Meu coração me diz, coitado Já não sou o mesmo homem Aquele povo apaixonado Aquele povo apaixonado E se eu disser te quero Ou te chamar de anjo Ver se não leva a sério eu Ver se não leva a sério eu Tô te enganando Pode passar um tempo Quem sabe até o ano É puro fingimento meu Eu não te amo Dois enganos Falando de amor Deixa eu ter disso em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Portaldasofrencia.com Deixa eu ter disso em meus olhos E não consigo esconder Que estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Essa distância me mata Queria tanto te ver A Sony não me abraça Sozinho em casa Só penso em você E esse silêncio Só me faz pensar No teu sorriso tão lindo Meu coração me mandou te dizer Espera amor Já tô indo Deixa eu feitiço em meus olhos E não consigo esconder Estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Deixa eu ter disso em meus olhos E não consigo esconder Estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Estou contando umas horas Pensando em tudo outra vez O dia não amanhece A noite parece maior que um mês Esse silêncio só me faz pensar No teu sorriso tão lindo Meu coração me mandou te dizer Espera amor Já tô indo Deixa eu feitiço em meus olhos E não consigo esconder Estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Deixa eu feitiço em meus olhos E não consigo esconder Estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Estou apaixonado Coração quebrado Coração quebrado Com saudade de você Estou apaixonado Coração quebrado Com saudade de você Ah menino É sucesso Vambora Dois ciganos Falando de amor Um cemidez Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se torna veneno Tipo relacionamento sem amor Eu não vou negar que o amor bateu na minha porta Aquele canto se quebrou Tô vivendo Tô sofrendo Preso no casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho se chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho se chamar de amor Te chamar de amor Chama na boca menino Se a banda dois ciganos ao vivo Gravando ao vivo No estudo do M10 em Aracaju A sofrimento seu doutor Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se torna veneno Tipo relacionamento sem amor Eu não vou negar que o amor bateu na minha porta Aquele canto se quebrou Tô vivendo Tô sofrendo Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho se chamar de amor Eu tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho se chamar de amor Te chamar de amor Alô, paixão, menino Para o dois ciganos Falando de amor Ao vivo Antes o que era um sonho Hoje eu estou vivendo Parece até uma brincadeira Mas no fundo é verdade Não sei de onde vem Tanta vontade Meu coração só fica em paz Quando você está Olha, pergunto a mim Será que é dessa vez Você me fez Sorri e gritar assim Te amo, te adoro e grito assim Deixa eu te amar Eu te amo Portaldasofrencia.com É moral Deixa eu te amar Te amo, te adoro e grito assim Deixa eu te amar Você é a mulher Na minha vida Deixa eu te amar Olha, pergunto a mim Olha, pergunto a mim Será que é dessa vez Você me fez Sorri e gritar assim Sorri e gritar assim Te amo, te adoro e grito assim Deixa eu te amar Eu te amo, te quero pra sempre Deixa eu te amar Te amo, te amo, te adoro e grito assim Deixa eu te amar Você é a mulher Na minha vida Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eita Dois Cigandos Falando de amor Dois Cigandos ao vivo Gravamos juntos Eu chorei demais Eu corri atrás Se um dia eu morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem E o que te fez pensar que depois de você Não iria vir mais ninguém E cada boca que a minha boca põe a língua E cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida E cada boca que a minha boca põe a língua E cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás Se um dia eu morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem E o que te fez pensar que depois de você Não iria vir mais ninguém De cada boca que a minha boca põe a língua De cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida De cada boca que a minha boca põe a língua De cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida De cada boca que a minha boca põe a língua De cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Cada boca que a minha boca põe a língua E cada roupa que a minha mão bobo tira Sempre vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Dois Ciganos falando de amor Por que você quis fazer aquele amor comigo Será só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu o seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual você Tá doendo a saudade Eu não posso esconder Eu já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Fez um passarinho se mandando vento E deixou no meu peito esse gosto do amor Por que você não liga e diz que tá carente Que faz amor sozinho quando lembra a gente Portal da sofrência Não passa a te esperar Até o dia em que você voltar Por que? Não volta pra mim Por que? Por que? Não vem de novo pra mim Chama! Se é pra falar de amor A gente fala Tô sofrendo Água! Puxa-me 10 Segura, meu Deus Assim Sei que em todos os lugares Te procuro pelos bares Quando canta minha fuga Procurei outros caminhos Aluguei até carinhos Mas amor Peguei e aluga você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Feito passarinho se mandou no vento E deixou no meu peito esse gosto do amor Por que? Você não liga e diz que tá carente Que faz amor sozinho quando lembra a gente Meu coração A te esperar Até o dia em que você voltar Por que? Não volta pra mim, mulher Por que? Dois ciganos ao vivo pra vocês Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim E quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sei querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sei querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Você é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Dois ciganos Falando de amor pra vocês Ao vivo Com o M10 Dois ciganos Falando de amor Vem com a gente Tô sofrendo Eu sei que você Já me esqueceu Mas eu sinto dentro de mim Que te amo Difícil pra mim Viver assim Você longe de mim Você longe de mim A saudade Dói demais Não dá pra mim Viver a vida sem ti Não dá pra mim Não te esqueço Você sabe que eu te amo E que não sei viver A vida sem você Você sabe Você sabe que eu te amo E que não sei viver E que não sei viver A vida sem você Você sabe que eu te amo Aô, paixão, menino Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim Não dá pra mim E que não sei viver A vida sem você Você sabe que eu te amo E que não sei viver A vida sem você A vida sem você A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende teu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como os namorados E faz loucuras como amantes Perguntam onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se amam E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se amam E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Com dois ciganos falando de amor A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Quando cê prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como os namorados E faz loucuras como amantes E faz loucuras como amantes Perguntam onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se amam E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se amam E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapegado Um romance desapego Um romance desapego Um romance desapego Lembro quando começou A nossa história de amor Amor você não era assim Amor você não era assim Eu já não adentro mais Suas brigas, seus ciúmes Todo dia, toda hora Assim eu não vou resistir É sempre assim Mesmo quando em casa estou Se não mudar Vou embora e não vou mais voltar É sempre assim Mesmo quando em casa estou Se não mudar Vou embora e não vou mais voltar Eu lembro quando começou A nossa história de amor Amor, você não era assim Amor, você não era assim Eu já não aberto mais Suas brigas, seus ciúmes Todo dia, toda hora Assim eu não vou resistir Todo dia, toda hora Assim eu não vou resistir É sempre assim Mesmo quando em casa estou Se não mudar Vou embora e não vou mais voltar É sempre assim Mesmo quando em casa estou Se não mudar Vou embora e não vou mais voltar Chama, menina! Boa chamidade! Dois ciganos falando de amor Vambora! Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou queria aproveitar Por que tá me pedindo pra voltar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades? Seus esquemilhas que você falavam E falavam que tinha É isso que se chama de voltar por cima Cedeu! 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 Foi voltar por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cedeu! Rodô! Rodô não achou laatlon voltou! Rodô nosso voltou Aô, só upon minute seu doctor ... 것 d'etzal a galera de Alagoasarapiraca Estamos juntos! Cadê suas amizades Seus queiminhos que você falava e falava que tinha É isso que se chama de voltar por cima Cedeu, foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, cedeu Foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Dois enganos Falando de amor O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é o escolhido E a tua prova não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Da cinza e do pó Deus vai cobrir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus Deus te exaltar Deus te exaltar Quem tivera de falar Ele é mesmo o meu escolhido Vão dizer que você nasceu Nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo Cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode pedir Então você verá cumprir cada palavra Que o Senhor falou Quem te viu passar na prova E não te ajudou Quando ver você na bênção Vou se arrepender Vai estar entre a plateia E você no palco Vai olhar e ver Jesus Brilhando em você E sabe no teu pensamento Você vai dizer Meu Deus como vale a pena A gente ser fiel Na verdade a minha prova Tinha um gosto amargo Mas nossa vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A nossa vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A nossa vitória hoje Tem sabor de mel Tô chegando Um gosto de amor pra você Ao vivo Você é o meu escolhido E a tua prova não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar da cinza Fazendo pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver Quem tiver a te falar Ele é mesmo o meu escolhido Vou dizer que você Nasceu pra vencer Que já sabiam Porque você tinha mesmo Cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você terá cumprir Cada palavra que o Senhor falou Quem te viu Passa na prova E não te ajudou Quando vê você na bênção Vou se arrepender Vai estar entre a plateia E você no palco Vai olhar e ver Jesus Brilhando em você E sabe no teu pensamento Você vai dizer Meu Deus como vale a pena A gente ser fiel Na verdade a minha prova Tinha um gosto amargo Mas nossa vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A nossa vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A nossa vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A nossa vitória hoje Tem sabor de mel, tem sabor de mel Tem sabor de mel A nossa vitória hoje tem sabor de mel